Logo após a conquista, um trabalho intenso, logo após o Natal, com a renovação do nosso Marquiori, o nosso Ferguson até o final da minha gestão, trabalhando intensamente também com a diretoria de futebol, a renovação dos contratos dos principais jogadores, novas contratações. Falando institucionalmente, a gente tem que trabalhar os acordos trabalhistas e finalizar ele em janeiro, para que dê segurança jurídica e a gente possa resgatar as reuniões canceladas no final do ano do projeto da Arena. Também trabalhar novos patrocinadores dentro do núcleo de negócio e, enfim, finalizar a organização final do clube com as catracas e os controles de acessos. É um grande desejo ter todo mundo de volta aqui na Portuguesa em 2021, os nossos sócios patrimoniais, os nossos sócios torcedores, para que a gente possa abraçar a Portuguesa e reconstruir ela todos juntos, todos juntos e unidos. Esse é o meu grande desejo. Deus no comando e Jesus no coração. Um abraço a todos.